Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Act sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo então se você é novo aqui no nosso canal, pudendo nos ajudar, já deixe seu like maroto se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos galera preparei para vocês aqui mais uma pacotura de notícias diárias do Flamengo que hoje entrará em campo aí amistoso nos Estados Unidos contra o Orlando City e tudo indica aí que o Flamengo irá aí com o time titular absoluto aí o time que Tite já pretende aí utilizar nos primeiros jogos do Campeonato Carioca Falei aqui no Sport Center com o noticiário do Flamengo o Tite começa a esboçar o time que pretende usar o time principal da temporada o Flamengo ainda mirando reforços, mas tem compromisso duplo neste sábado mais uma vez, Campeonato Carioca e o time principal em Orlando assunto para o Pedro Henrique Torre Valeu pessoal, neste sábado em Orlando nos Estados Unidos tem um amistoso entre Orlando City e Flamengo o segundo amistoso do time rubro-negro nessa pré-temporada nos Estados Unidos novo teste para a equipe do Tite o treinador inclusive concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira ao lado do capitão Gerson falando sobre esse início de pré-temporada Flamengo se aproximando mais dos fãs nos Estados Unidos tentando internacionalizar a sua marca fez até um treino aberto, mas cobrando ingressos 25 dólares por pessoa Flamengo faz essa movimentação nos Estados Unidos e também trouxe reforços até o momento tem o De La Cruz, deve jogar contra o Orlando City e o Vinha que encontrou a delegação nos Estados Unidos o lateral esquerdo ainda se recupera de um probleminha no joelho não vai participar do jogo, mas falou um pouquinho sobre a sua chegada então a gente ouve agora o Tite e o Vinha eu acredito que do tamanho do Flamengo dois atletas em cada posição, eles são importantes por quê? porque é inevitável em algum momento um decréscimo técnico um problema físico, uma convocação e o Flamengo enquanto instituição, ele tem que ter uma equipe forte e eu tenho que colocar isso pra eles depois, depois o técnico vai agradar o 11 e vão ficar contentes cinco vão entrar em condições normais e eles vão ficar um pouco satisfeitos com o técnico e os outros não vão gostar mas eles vão ter o meu respeito foi f***, quando eu estava do outro lado era f*** não peguei muito jogo com torcida porque estive com a pandemia aqui mas eu assisti a jogo, sempre falava com o Georgian brincamos na seleção, tudo cara, eu tenho algum comentário com ele quando vai vir para o Flamengo sempre brincando mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui então já esperando agora para estar no Maracanã com a gente, com a torcida do Mengão e é só isso O time deve ter uma modificação em relação à equipe que entrou em campo e venceu o Philadelphia Union na última semana De La Cruz deve começar jogando no lugar de Luiz Araújo Então é o Pereira e Ayrton Lucas Pulgar, Gerson e Arrascaeta De La Cruz, Cebolinha e Pedro na frente Muito bem, obrigado Pedro Henrique Torre pelas informações É isso O Flamengo me parece, Antero que esse é o time do Flamengo para valer que deve ser o titular na temporada minha única dúvida pensando é exatamente o Vinha se ele ganha a posição do Ayrton Lucas acho que tem uma briga boa aí O De La Cruz me parece que vai ser o titular é cedo para dizer, mas tudo indica e o Vinha dizendo, o Mengão, hein já abraçou o Mengão e quero saber de você, Antero dois em cada posição é isso o Tite pensando de uma forma de um Flamengo forte como é, né Bom, esse é o número, digamos, ideal para um time que tem pretensões audaciosas em todas as competições de que participará nós vimos isso acontecer com frequência com o Flamengo com o Palmeiras com o São Paulo enfim com equipes importantes é claro que o Flamengo ainda pretende contratar mais jogadores eu acho que esta que este investimento no Vinha terá retorno ele falou Mengão até já fala português bacana em função do período em que defendeu o Palmeiras é um jogador que se deu muito bem aqui a ponto de chamar a atenção da Roma bater asas e arriscar uma experiência europeia que não foi aquela que nós imaginávamos que ocorreria e tem a oportunidade de retomar espaço nessa vitrine importante que é o Flamengo é um jogador de qualidade imagino que se for o Vinha que nós acompanhamos aqui no Palmeiras com o tempo ganhará um espaço no time titular claro que é interessante o Tite esboçar uma escalação opa você está me ouvindo estou vendo sim Etero e aproveitando que você está falando da escalação que a gente vê ali se o De La Cruz entra Gabigol é banco e aí a gente fica pensando como vai ficar essa situação ao longo da temporada exatamente ainda é um grande ponto de interrogação o futuro do Gabigol fica aquela história logo de fim de ano e nos primeiros dias desse 2024 2024 ah continuará no Flamengo vai esperar mais alguns meses e depois ficar livre para assinar contrato com quem quiser irá para o Corinthians houve negociação para estender o compromisso atual aí viu o presidente e disse que que não o representante o empresário do Gabigol disse que sim vamos aguardar falamos não é Edu eu, você o Elton desde o início é importante que haja uma conversa franca clara transparente entre o Tite e os seus principais jogadores o Tite dizendo o que espera do Gabigol e o que o Gabigol pode aguardar em contrapartida do treinador é claro que é um esboço de equipe eu considero isso interessante porque acelera o processo de formação de entrosamento daqueles 11 que o Tite disse que estarão satisfeitos e também sinaliza para os 5 que entrarão o qual o caminho que devem seguir e para os demais na base do meus queridos fiquem espertos porque haverá chances por merecimento ou oportunização será? que ele usa o verbo oportunizar que eu acho horroroso para vocês então o Gabigol vai ter de empenhar-se muito nos treinamentos e aproveitar demais oportunidades que vieram a receber para recuperar o seu espaço no Flamengo que neste momento parece ser exíguo diminuto mas esta formação que nós mostramos e que o Pedro também é boa sim muito boa desde que os seus amigos lembrando que o jogo de hoje entre o Flamengo e o Orlando City será às 3 horas da tarde do horário de Brasília às 13 horas do horário de Brasília o Flamengo entrará em campo com a força máxima a Tite planeja botar o elenco principal os principais jogadores que ele vê na opinião dele que são as melhores então vai entrar com força máxima tanto da opinião de Tite da comissão técnica tentando mais uma vitória como a gente viu na entrevista de ontem os jogadores estão bastante focados o Jesse falou um pouco e não vai ser um jogo de 3 pontos mas o Flamengo vai entrar aí para vencer é um jogo muito importante o Flamengo para começar bem a temporada já dá um gás a mais já dá um ânimo a mais fora que pode servir como preparação para o restante da temporada esse aí foi o principal objetivo do Flamengo ir para os Estados Unidos fazer esses dois amistosos já pensando aí no restante da temporada então ficamos por aqui deixa aquele like e se inscreva no nosso canal no nosso canal